Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje venho dar conselhos aqui gente, eu coloquei uma caixinha lá no Instagram que é fran__nina__oficial e aí eu falei que podia me pedir um conselho que eu ia responder aqui no vídeo se você quer participar também segue a gente lá no Instagram que de vez em quando eu faço essas brincadeiras por lá e respondo aqui no canal, então vamos para o primeiro conselho, vamos ver o que está escrito aqui né dica para quem tem autoestima baixa então gente, se você não se valorizar, se você não acreditar em você, quem vai fazer isso por você né então você tem que gostar de você, você tem que acreditar em você, você tem que se valorizar e não ficar esperando que os outros façam isso né, você não tem que ficar esperando um elogio das pessoas nem que alguém te valorize né, você tem que fazer isso por você né, porque se você não fizer, quem mais vai fazer é isso Fran, perdi minha mãe e sofro muito por isso, agora dia 18 vai fazer dois anos me dá uma palavra aí eu sinto muito pela perda da sua mãe, perder uma pessoa que a gente ama é sempre muito difícil mesmo né é complicado gente, uma mãe, perder uma mãe, perder um pai eu já perdi meu pai, eu já perdi irmãos também e é bem difícil mesmo, não é fácil para ninguém mas eu acho que a sua mãe gostaria de ver você bem né e ninguém morre enquanto continua vivo no nosso coração né então você tem as lembranças boas, bonitas aí da sua mãe e com certeza de onde a sua mãezinha estiver, ela quer ver você bem né então você tem que tentar né, superar assim, a dor não passa nunca né, mas a gente aprende a conviver com ela e é isso é, como fazer um relacionamento durar tanto tempo ajuda aí pai ajuda aí pai é pra você acredito que seja pra nós dois né é, eu acho que, é, eu sempre falo isso é, viver com outra pessoa, né gente não é uma tarefa fácil né imagina só, você tem a sua vida né aí uma outra pessoa tem a vida dele e aí de repente você vai viver junto com essa pessoa né cada pessoa tem o seu jeito então, é, viver junto com outra pessoa não é fácil mas eu acho que a base é o respeito né você tem que respeitar a pessoa que você vive né você tem que conversar né eu acho que, qual foi a pergunta? como fazer um relacionamento durar tanto tempo? eu acho que tem que ser assim né porque se não for assim, é, não dura mesmo porque não é fácil não tô dizendo entre a gente aqui eu tô dizendo todo mundo, todos os casais que a gente conversa que a gente conhece né você viver com outras pessoas nunca é fácil então eu acho que a base pra um relacionamento duradouro é, é, é o respeito e a conversa eu quero ter amigas, me sinto sozinha ué, então você tem que procurar fazer amizades né você tem que procurar pessoas que você se identifique né é, pessoas que, que fiquem felizes com a sua felicidade porque não adianta você falar que tem amigas e as amigas não serem amigas de verdade né aí é melhor ficar sozinho mesmo é, eu acho que você tem que ter amigas de verdade né a gente tem que ter amizade sincera e a amizade sincera é aquela que, que torce pela gente né que fica feliz com as nossas conquistas né porque não existe isso você ter amigas e você não poder falar as coisas que você vai fazer ou que você tem porque vai ficar com inveja vai ficar com raiva de você isso não é amizade então, é, eu acho que você tem que procurar aí pessoas que realmente, é, sejam verdadeiras e sinceras com você não consigo ter amigas é a mesma pessoa que falou que quer ter amigas e se sente sozinha então, é, o conselho já foi dado Fran, admiro muito essa qualidade de vocês não ligarem pro que falam de vocês como faço? manda beijos por favor bom gente, é, a gente liga pro que alguém que conheça a gente né que, que mereça a, que é a nossa consideração se essa pessoa vir a falar alguma coisa da gente a gente vai ligar né a gente vai ficar chateado, vai ficar triste agora pessoas que não conhecem a gente que nunca trocaram uma palavra com a gente que não vive na nossa casa que não conhece nada da nossa vida falar da gente realmente a gente não liga não entra aqui e sai aqui por que ligar né a pessoa não conhece a gente a pessoa tá falando besteira a pessoa tá falando coisas que não existem a gente sabe quem a gente é a gente sabe o que a gente acredita a gente sabe da nossa vida então se vier um idiota qualquer falar besteira realmente a gente não liga e você também não tem que ligar pro que os outros que não, não te conhecem falem de você não é isso Maurício? exatamente agora se um amigo nosso uma pessoa que que conhece a nossa vida que nos conhece falar da gente aí a gente vai parar e poxa por que que essa pessoa falou isso da gente a gente vai querer conversar vai querer a gente vai se importar agora com idiota a gente não se importa mesmo não então eu acho como você faz você tem que fazer isso você tem que saber quem merece a sua atenção e quem não merece nada quem não merece nada você ignora agora quem merece a sua atenção aí a coisa muda né é fobia social é muito difícil já passou por isso? conhece alguém que já passou? como acabar? não gente eu nunca passei por isso e também não conheço ninguém que já tenha passado agora eu acho que quem tem fobia social deve procurar um profissional né eu acredito que seja um psicólogo né pra tentar resolver isso com você né pra conversar pra chegar um um acordo aí do porquê disso como começou e isso tudo né eu acho que o profissional adequado pra isso é psicólogo né eu acho que sim acredito que sim me culpo por não ter realizado sonhos de infância ainda quando era criança ah se você não realizou os sonhos de infância quando você era criança nunca é tarde pra realizar os seus sonhos né porque os sonhos não envelhecem eu acho que se você tinha sonhos quando era criança e você não realizou você pode realizar agora né é porque se você pode sonhar você pode realizar e eu acho que nunca é tarde pra você realizar um sonho não tem essa de que ah quando eu era criança eu tinha um sonho mas eu cresci eu não tenho mais sonhos eu não posso mais realizar eu acho que você enquanto você viver você pode realizar os seus sonhos então bora correr atrás pra realizar esses sonhos aí de criança o que você diria a uma pessoa que está a um ponto de abrir mão do seu maior sonho eu diria pra você não desistir do seu sonho porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos né a gente pode a gente tem que acreditar né a gente tem que correr atrás também não pode ficar sonhando de braços cruzados esperando cair do céu que de lá só cai chuva gente e eu acho que se você tem um sonho você não tem que pensar em desistir você tem que focar nele trabalhar pra isso né e tentar realizar o seu sonho porque quando a gente desiste de um sonho a gente sente triste né a gente sente frustrada e eu acho que os sonhos estão aí pra serem realizados então não desista do seu sonho pode ser difícil o caminho pode ser difícil mas se você acreditar você chega lá eu costumo ser ciumenta perdi até amizades por isso o que eu faço pra parar gente ciúme é uma coisa horrível uma coisa que corrói a gente por dentro é um sentimento muito ruim ciúme em amizade ciúme em relacionamento ciúme entre irmãos ciúme é uma coisa gente é uma erva daninha né é uma coisa muito ruim eu acho que você tem que confiar na pessoa né e desde que a pessoa não te dê motivos nenhum você deve confiar a partir da pessoa a partir do momento que essa pessoa te dê algum motivo aí sim né você coloca suas barbas de molho com essa pessoa coloca os dois pés atrás né mas enquanto não te der um motivo pra isso eu acho que você tem que confiar né e é muito ruim ciúme gente ciúme estraga tudo estraga relacionamento estraga né casamento namoro qualquer tipo de relacionamento amizades né porque tem pessoas que tem uma amiga e acha que a pessoa que a amiga não pode ser amiga de mais ninguém né e a mesma coisa com tudo assim gente eu acho que ciúme é uma coisa muito triste o que fazer se você tem ódio da professora você vai no carro dela e escreve bruxa mentira gente pelo amor de deus zoeira brincadeira eu fiz isso quando eu era uma garotinha muito pequenininha bem levada eu tinha ódio da professora e eu escrevi bruxa no carro dela que coisa horrorosa né gente levei uma tremenda bronca dos meus pais fiquei de castigo é chamaram meus pais na escola um horror gente é muito feio isso e assim raiva de professora eu acho que existe desde que o mundo é mundo né quem nunca teve ódio de uma professora gente eu não ainda não né nininha mas nina vai pro terceiro ano agora e só teve professora boazinha uma mais boazinha do que a outra gente agora vai perguntar se Belno já teve que agora vai pro segundo ano do ensino médio coloca aqui nos comentários pra mim se você já sentiu ódio de uma professora mas assim eu acho que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo né tem pessoas que a gente simpatiza tem pessoas que a gente não vai com a cara mesmo e a gente não é obrigado a gostar de todas as pessoas isso isso é normal você ter simpatia mais por um por uns do que por outros mas você é obrigado a respeitar né gente então mesmo que você não goste da sua professora você não precisa ser amiga dela mas você tem que respeitá-la né e é isso gente é isso a professora vai mudar também daí um ano né você não vai precisar ficar com ela pro resto da sua vida e vai levando da melhor maneira possível né porque criar um atrito com o professor assim não é bom né é melhor você conversar e tentar levar da melhor maneira possível vocês gostaram desse tipo de vídeo coloque aqui nos comentários se quiserem me pedir conselhos aqui nos comentários também pode pedir que eu vou responder tá bom gente espero que vocês tenham gostado um beijo fiquem com Deus e tchau 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 tchau